E aí meus queridos e queridas desse Brasil Esse é o vídeo de apresentação do canal CTR Um novo canal de entretenimento no Youtube Inicialmente esse canal está dividindo em 4 tipos de quadros O vlog, que falarei sobre diversos assuntos do cotidiano Tentando deixar o assunto com mais humor e comédia Colocando várias cenas teatrais no meio para deixar mais animado O tema de hoje é malhação, a vela malhação O programa que eu adorava, Os Trapalhões Hoje eu vou falar sobre sonhos e pesadelos As paródias Que pegarem músicas do momento, ou até músicas de afogo Poderem fazer uma letra em cima dela Ou apenas usar a música e fazer uma peça teatral Para ficar bem animado e engraçado Tô duvidão de todo mundo Nos dizem que fiz fiasco Vorgonha, mas eu não lembrar Uma balada, uma festa pra animar Me arrumo bonitinho, tô cheirando As esquetes Eu montarei um texto sobre um determinado assunto E farei uma atuação Como se fosse um filme, um teatro Coisas assim Presta o aparelhinho, um minutinho Tava muito longe Morava lá onde Judas perdeu as botas Tem também o CTR no rolê Seria nada mais, nada menos que uns daily vlogs Irei a vários lugares e filmando e mostrando o lugar Quando possível, passarei informações sobre o lugar Para o conhecimento de quem está assistindo A cidade de Balsanova Distrito de São Luís do Purunã Está a 1.200 metros acima do nível do mar Isso aí, estamos dentro da Bandeirantes O canal possui também muito humor Muita cena engraçada E muitos efeitos especiais Não tem dia certo para postar o vídeo Eventualmente, estou postando o vídeo Então para você não perder nenhum vídeo Se inscreva no canal Cada vídeo que sair Se você puder dar aquele like Compartilhar, favoritar Para me ajudar Será muito gratificante para mim Se inscreva, é de graça Não paga nada É só clicar aqui embaixo Se você está pelo PC Clica ali Mas caso você esteja no celular Entra na página do meu canal Clica em se inscrever E ativa a notificação Assim que quando cada vídeo que eu lançar Você será notificado E já saberá que terá o vídeo Se inscreva também na minha página do Facebook A página é essa aqui Se inscreve, opina, deixa a sua opinião Dê ideias, sugestões Porque o canal é para você Dê sua ideia O que você quer para melhorar o canal Os assuntos para ser falado Se quiser mandar desafio A gente pode tentar fazer Mande perguntas A gente responde Tente fazer um vídeo Você tem que interagir com o canal O canal ser mais legal Ajuda a divulgar esse vídeo Compartilhe no teu Facebook Teu Twitter Passa a frente Manda no Whats Para os amigos Vou fazer muita gente assistir esse vídeo Vai ser muito legal Valeu Tchau